E aí galera, antes do vídeo iniciar já deixe seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho, assim vocês irão estar ajudando o canal a crescer. Mulher? Muito bom! Mulher? Até cá! Muito bom! Colheiro Colheiro Colheiro, Cacau Colheiro Muito bem, Cacau Muito bom, Cacau Muito bom, Cacau Muito bom, Cacau Música 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal